Senhor, e como era a vida no campo naquela altura, quando era moço? A vida no campo, eu digo francamente, o meu pai como tinha uma pura idade, e escapava, leva aí, esta portuguesa, leva aí 80 e tal hectáreas, após o estilo daquela Espanha também, e a gente trabalhou por nossa compra. O meu pai tinha lavoura, com parelhas, com vacas, com vacas, e nós trabalhávamos sempre na casa do meu pai, nunca enviávamos com os lavradores, sempre nos criávamos na casa do meu pai, e assim é que foi a vida, trabalhávamos, fazíamos tudo, só que o que não fazíamos era a cepa, a cepa é que vinha pessoal a acervar o nosso monte, por espada, foram lá a acervar 30 anos, o macho da gente é que fazia tudo, a gente lavrava, saneava, fazia hortas, fazia tudo, a propriedade ainda lá está, o que é que estava um bocadinho abandonado, o que está tudo abandonado, está lá mamá para deixar as... Já não há quem trabalhe aqui, bê? Diga. Já não há quem trabalhe aqui, bê? Isso, 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 o senhor não sabe como é que está o campo sequer, o campo está no... está no... está no ciclo dolo, porque não há quem trabalhe, não há quem trabalhe aqui depois, é que a gente, este, agora, da maneira que isso está, se a gente semeasse lá numa seara de trigo, não havia quem a semeasse, e então a gente deixou de semear ali, e depois tínhamos gado, tínhamos cabras, tínhamos vacas e começávamos a explorar aquilo de outra maneira, mas agora o monte, está lá o grande monte, já está a cair ali, não mora lá ninguém, eu há dez anos que viés do monte, eu e os meus irmãos, o que é que os meus irmãos já avalaram todos, só carros dos arrojaio, e também era o Mar Novo, da Irlandade era o Mar Novo. E eram quantos na casa? Eram os seis irmãos. Quantos? Seis. Seis? Eram os seis. Todos a trabalhar, claro. Todos já a trabalhar, bem, um, um deles, após se casarem, casou com uma senhora, com uma repriga aqui, aqui, uma propriedade perto aqui dos Roções, e depois ele tinha uma quantidade de hectares de terra, e pôs-se por conta dele, e era o Maris, foi já de idade de 20 anos para Lima, o macho, os outros, nós deram quatro rapazes e duas raparigas, tivemos sempre lá no monte. E desde pequenos a ajudar os pais, não é? Diga. Desde pequenos tinham que ajudar os pais, não é? Trabalhar no campo mesmo? A fazer tudo, tinha que fazer tudo. Antigamente era assim, senhor engenheiro, oh! E como preparavam, por exemplo, quais eram os cultivos mais normais, mais habituais? Que é o que semeavam? Que semeavam? Sim. A gente todos sabíamos fazer o mesmo. Sim, mas que, 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 era centeio, era cebada, trigo? Era, isso, senhor, o senhor estava a falar muito bem. A gente semeava trigo, semeámos aveia, semeámos centeio, e semeámos cebada. E após, então, vinha uma horta, uma grande horta. Semeámos milho, a gente semeámos feijão e batata. E isso tudo. A casa do meu pai foi uma casa sempre jetosa. Sempre, graças a Deus, farta e cheia de um tudo. Porque, na vez, em 1936, foi quando arrebentou a guerra em Espanha. E isso, depois, quando foi dali, há dois anos, havia um escasseio. Os espanhóis passaram mais fome. Você não me faz ideia. A mim, ainda, passaram uns bales por cima. Ainda atiraram tiros. Chama-lhe a gente, antigamente, fugitivo, não é verdade? Aqueles homens, mesmo que caia em todos os países, aqueles homens políticos, caem políticos. E, às vezes, os partidos, estes partidos são do outro. E, às vezes, há uma revolução de atas. E, às vezes, há uma guerra. Depois, há uma guerra na Espanha. É que os espanhóis, antes de arrebentar a guerra, nem trabalhavam, nem deixavam de trabalhar. Imagino que, ao longo do ano, em cada época, tem alguns trabalhos para fazer no campo, não é? E, cada ano, é igual. Nesta altura, faz-se uma coisa, faz-se outra. Como era esse calendário? É, mas tem que estar pedido em sóis. Aham. Agora, é uma sal que até nos venderam. Aham. Same-se a ave e o trigo. Pronto. Aqui, nesta altura. E, depois, vem o meio de maio, no fim de maio, junho, seta-se. Seta-se. Depois, vem as vendimas. As vendimas, que também tem lá na altura. Depois, vem a codeta da azepona. Então, chama a gente umas tois, cada hora, que tem que ter lá a sua coisa. E diga-me uma coisa. Quando um terreno, ao pé da casa, para ter ali um alho, uma cebola, uma alface, como chamam isso? Então, isso, isso chama a gente uma horta. Aonde põe as cebolas e a alface, isto é uma horta. A gente põe aquilo e rega, e vai, e quando criamos, põe-se. É a cebola e a alface. E se for um terreno maior, já para ter milho, para ter outras coisas? É, terreno maior, áreas maiores, é mido, é mido. E como lhe chamam esse terreno? O mido, o mido, o mido, não digo, midalho, o mido, que é para o gado, que é para o gado, que é para criá-lhe, você se faz de verde. Pois dentro é verde o gado, e há mido, mas a roca. A mido, mas a roca, mas a roca é assim. Aqui, depois, também vale o guinho moer, é mido para os porcos, mas a roca. Faz a farinha com aquele milho das maçarotas. Aham. E como, como tradicionalmente, porque hoje colocam arames, colocam coisas, mas como faziam antes para conhecer o limite entre uma horta e outra? A do vizinho, ou tal, colocavam pedras, ou eram lindões, como faziam? Aham, então, faziam uma horta, tinha de fazer uma parede, fazia-se uma parede e fazia-se uma horta. A porra arregava-se, arregava-se, aquilo era arregado no verão. A gente fazia uns tanhões e fazia-se, e a gente começava, ia algar com uma arregadeira d'água, em uma arregadeira e moidava. Aquilo ia moidando e ia enchendo os arregos. E quando um terreno fica sem semear, de um ano para outro, para descansar, para que tenha força depois, como chamam a isso? Quando, às vezes, um pedaço de terra não se trabalha, deixa-se sem lavoura, de um ano para outro. Então, isto é, é para estares para o gado, é para, é herda para o gado comer. Pronto. É, é. E com a mesma já, o gado vai... Vai comendo. E adubando aquilo, não é? Isso. Tá, tá bom. Um ano é semeada, e o outro ano está vacantia. Como chamam, dê? Vacantia. Aham, tá, tá bom. Esta fruta? Isto é uma maçã. E a árvore? É uma macera. É uma macera. Pronto. E... Isto? Faz-lhe as quintas. Faz-lhe uma quinta. Põe-lhe um pomário, um pomário de cero, outros dentes, outros dentes, é uma quinta. Pronto. E chamam-lhe um pomário? É um pomário. Tem muitas maçãs. Isso. Aham. Laranjeiras. Aqui? E tem a alavanja. Uhum. E quando tiramos a casca tem aquelas partes que se separam? Como lhe chamam isso? Sabe que a laranja tem assim várias... várias partes dentro? Tem. E como chamam cada uma dessas partes? Isso aqui não. Agora não. Pronto. Pode ser gomo? Gomo de laranja ou gromo? Tem. E se chama laranja, é um gomo. Um gomo. Um gomo. Um gomo. Um gomo. De dentro da laranja chama-lhe um gomo. Tá. Perfeito. É um gomo. É uma coisa miudinha. Claro. E de uma abóbora por exemplo? Uma melancia? Uma abóbora. Tem as bovides. Tem as bovides também. Pronto. Tem as bovides. Também tem as verdes. Lá dentro. Sim, senhor. Sim, senhor. Sim, senhor, senhor. Ah, senhor conhece tudo. Estas aqui? Isto é a castanha. E aqui há castanhas? Há castanheiros? Isto é o porto de espada. Para ir dar a massa para arriba. Mais ao norte. Para ir a água. Para o norte. E para a beira. Há muita castanha. Isto é a nós. E a árvore? É a nogueira. Ah, e a árvore da castanha que não perguntei? Não. Há árvore da nogueira. Da nós é a uma. E da castanha é a outra. Isto é a nogueira. E a outra? E a outra é o castanheiro. Pronto. Está bom. E é quando nós... Tem uma noz que não tem nada que está... É... A noz. Entrando madura. Carro para o céu. E salta a casca. Tem uma casca. Salta. E a gente pois parte e come miola. É o que está aí. Sim senhora. Sim senhora. E como chamam quando... Quando se corta uma... Uma rama... Espera aí. Uma árvore tem o seu tronco. Não é? E depois... Mais fininhas. Como lhe chamam? Ramos? Galhos? Isto é a limpeza. Mas como lhe chamam? Galhos? Ou ramas? Ramos? Ramos. Chama no ramo. Cortei-lhe o ramo. Cortei-lhe o dois. Uma biche. Chama-se limpeza. Limpar. Pronto. É limpeza. E vai-se com moto a serra. E vai-se com malho. E limpa-se ou oliveira ou laranjeira ou seja o que for aí. Pronto. Limpar. E se cortarmos um ramo para colocar noutra árvore. Para que tenha aquela qualidade. Eu corto daqui de uma macieira e coloco aqui para que tenha maçãs vermelhas, por exemplo. É enxertia. É enxertia. Sim, senhor. Pois. Corta-se aqui. Corta-se aqui. E depois do outro árvore, mete-se aqui uma bolhazinha aqui, aqui. E depois ata-se aqui. E isto arrepenta e faz-se outra corda árvore. É enxertia. É enxertia. Sim, senhor. É. Da azeitona já falámos, do azeite. É. Veja aqui esta, esta. É uma, assim, verde e cresce, dá muita umidade nas pedras, nos troncos das árvores. Estes são pinheiros. São? Pinheiros. A árvore, sim. É pinheiros. Sim. E isto é verde, que é creche, como lhe chama, musgo ou musgo? Cresce. Mas há-lhe os rasteiros. Estes são dos rasteiros. Aham. E há-lhe os que querem ser ruto. Tem que ser rutados. E isto é dos pequenos. Tá, tá. São pinheiros. E estes aqui? Isso. E é a banana? É banana. Não, não, é não? Eu acho que eles chamam tortulhos ou tartulhos. Conhece? Não? Estes têm outras classes. Estes, por exemplo, crescem aí ao pé dos pinheiros. Está viste? Não te chama tortulhos. Não são tortulhos? Mas há quase parece, a gente caca, chama lixo. Aham, está bom. E... Não há tortulhos. Não é? Então pronto, deixamos ir. E esta planta aqui, que tem um cheiro forte, tem um cheiro como de anis. Isso é uma árvore, é uma flor ou uma cubo da lei. Não. É uma flor. E tem uma planta que se chama funxo. Conhece essa planta que se chama funxo? Não. Pronto, não importa. E antes falou aqui uma que era a giesta. Falou de giesta. Era de giesta. E de carqueja também. A giesta, carqueja. E uma planta que se tocarmos nela pica a pele. O que se chama? E sabe-me muito! Como lhe chama? Este aqui. E chega com o carpeterno. Carpeterno. É o carpeterno. Tem os picos e pica. E depois há outra que se chamam, como se chama? Hortigões, não é? Hortigas. Hortigas, pois. Hortigas, agriões. Hortigões. Hortigões.